Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Fitas Gitex, Tecbond, Singer, African Artesanato, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, sempre claro com muita, mas muita alegria, começa mais um programa onde o Roberto Lopes vai trazer todos os detalhes do mundo do patchwork, vai mostrar que os homens também sabem tudo e mais um pouco do patchwork, vocês vão ver, vão se surpreender, hein? Mas antes você sabia que a Tecidos Caldeira traz uma linha completa de tecidos aí, você que gosta de patchwork, você que gosta de costura, é Tecidos Caldeira trazendo pra vocês a coleção Estrelas do Cinema, são sete modelos e ainda oito encantadores cores inspiradas nas Estrelas do Cinema. Tem também coleções diferentes como Círculos, Flores da Primavera, Expedição Conto de Fada, Enamorado de Fiore e o legal é que vocês encontram os Tecidos Caldeira nas lojas de todo o Brasil, eles atendem somente lojistas há mais de 60 anos, priorizando a satisfação dos seus clientes. Então você aí que tem loja, você que tem um ateliê, poderá sim revender os Tecidos Caldeira aí na sua loja, aí no seu ateliê. E legal que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil, se na loja de você compra os seus materiais, não tivesse os tecidos lindos da Caldeira, ah, pode chamar o gerente e falar que você vai na loja do vizinho, hein? Tecidoscaldeira.com.br, ó, Estrelas do Cinema, hein? É lançamento com a qualidade que você já conhece, Tecidos Caldeira há mais de 60 anos, trazendo o que há de melhor em tecido pra você trabalhar, por que não, no patchwork. Tudo bem, Roberto? Bem-vindo, seja bem-vindo, primeira vez do Roberto aqui, legal que você já trouxe peças variadas, né? Bastante opção de peças. E legal pra quem tá começando também, né, Roberto? Sim, com vários níveis de dificuldade, desde o mais básico até o mais avançado. E essa almofada aqui, que ela é bem colorida e tal? Isso, é a proposta de aula de hoje. É o catedral, né? A janela da catedral. Janela da catedral. Os nossos câmeras vão invadir pra pegar todos os detalhes, né? Todo dia que o Roberto tá aqui, então já vai avisando aí, pra mostrar que nós homens também costuramos bem, né, Roberto? Sim, com certeza. Você no caso, eu tô só olhando aqui. Então, assim, ó, Doutor, a gente vai precisar de tecido tricoline, né? Nas opções aqui, eu trouxe tecido branco, como maior parte da almofada. Seria o fundo dela, né? Isso, o fundo, a cor base. E depois eu trouxe outras cores que a gente vai poder misturar aqui e brincar com a parte da estampa. Que aí pode ser os retalhos que a gente tem na guardadinha e tal. Isso, pode ser o aproveitamento de tecido que a gente tiver em casa, tá? Bacana. Aí, eu vou precisar de um quadrado de 25 centímetros, tá? Eu vou precisar de nove quadrados, como esse aqui. Aí, pra iniciar, eu faço uma marcação nas laterais, aqui, de um centímetro. Com todas as laterais. Essa marcação aqui, eu vou usar ela pra poder fazer um vinco com o ferro. Porque essa técnica, eu utilizei pelo método de origami, que é de dobradura. A vantagem desse método, é que a gente tem uma peça finalizada, já meio que sem detalhes pra poder estruturar. Então, eu vou fazer aqui, ó, com a barra pequena, naquela marcação que eu havia feito. Faço em toda a volta. Aqui, ó. Aí, já vai pra decoração também, né? Que acho que tem um valor agregado interessante, né, Roberto? Na hora da venda também, né? Sim, sim. Ela... Dá pra gente fazer múltiplas peças, né? Com esse tipo de bloco. E a gente pode variar bastante os tecidos, usar tecidos de fundo alternados. No caso, eu só usei os tecidos coloridos, que foram as janelinhas, mas a gente pode colocar parte de luz e sombra com o tecido colorido. Aí, eu vou fazer aqui, ó, uma marcação central, nesse meu quadrado. E aí, eu vou colocar todas as diagonais desse quadrado, aqui nesse ponto. Então, eu coloco assim. Vinco aqui com o ferro. A outra parte também, ó. Vou fazer essa aqui, ó. Parecia um envelope, né? Isso. Parecendo um envelope de carta. Eu faço o mesmo processo novamente, ó. Coloco as diagonais aqui, ó, pra dentro do quadrado. E passo o ferro. E essa outra diagonal aqui. Parece ser rápido, né, Alberto? É uma peça muito simples, Doutor. Legal, hein? E essa outra aqui, ó. Então, eu vou precisar de nove quadrados, como esse aqui, ó. Dobrado, da maneira que tá aqui. Tá? Aí, agora, eu preciso montar esses quadrados alinhados, um ao lado do outro, né? Então, eu venho aqui, já tenho mais algum outro passo adiantado. E aí, eu vou precisar dele assim, ó, nessa disposição, ó. Então, eu vou precisar de três partes, como essa daqui, e vou alinhar ela em três fileiras, né? Vou precisar dessas três, mais três aqui, pra poder completar a almofada. E a união delas é feita através dessa parte aqui, ó. Eu vou levantar essa parte aqui, com essa daqui. Suciono elas juntas aqui, ó. E aí, na própria marca, onde eu passei o ferro, eu vou seguir aqui com a costura. E aí, eu vou ter ela aqui assim, ó, desse jeito. Aí, eu adiciono as outras fileiras aqui, ó, levantando essas partes aqui, ó. Coloco aqui atrás e faço a costura dentro dessa marcação. Na junção ali. Isso. É. E aí, por último, eu vou ter uma peça assim, ó. Com todas elas juntas, né? Os nove quadrados aqui, três na horizontal e três na vertical. E aí, eu preciso passar uma costura entre essa vala que ficou aqui, ó. Pra ele não abrir mais. O verso da almofada, eu também posso fazer isso, né, ó. Dobrar ele pra dentro. E eu tenho uma outra opção também de montar um outro bloco aqui. Tá? Aí, eu vou precisar só alternar as cores aqui que eu trouxe. E colocar sobre os quadrados aqui, ó. São quadrados de? Quadrados de 7,5. Quadrados de 7,5. Então, enquanto ele vai espalhando os quadrados de 7,5, só pra não confundir vocês, a gente vai voltar do mesmo ponto que parou. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês com exclusividade esse kit que a Ventrina do Artesanato traz junto com ele. Roberto Lopes. Anota aí, hein. É um livro, né, na verdade, ele vem ensinando vocês no DVD e no livro todos os detalhes do mundo fascinante do patchwork. O bacana desse kit aí, do Roberto, junto com a vitrine, é que vocês já recebem o material pra poder fazer peças que foram ensinadas tanto na postura como no DVD. Quais são as peças, doutor? Então, olha só. A quantidade de materiais. Então, tem uma manta pra sofá e também uma almofada. Já pensou decorar sua casa com peças lindas? Então, olha só que legal. Vem os 7 cortes de tecido, na quantidade pra você fazer aí amarelo. Tem areia rosa, lilás, verde, branco e também aí laranja. Vocês estão vendo aí. Um corte de manta R1. 250 gramas de enchimento acrílico. Duas linhas de costura. E, claro, o curso completo pra você aprender patchwork de verdade com o Roberto Lopes. Anota aí, porque é lançamento pela vitrine do artesanato. Pode entrar em contato. Você já aprende e já sai fazendo, porque os materiais estão aí pra você preparar aí. No mínimo, anota aí, ó. A almofada e também essa manta aqui, não é isso, Léo? Isso, isso. Olha o tamanho da manta, gente. Você vai receber materiais pra, no mínimo, essa manta aí de sofá. Ficou bem no nosso sofá também. Combinou muito bem. 0800-267-67. Vamos deixar o telefone da vitrine por enquanto. Enquanto ele vai ter que voltar aqui, ó. Pra você que tá chegando agora. Estamos aqui com o Roberto. Essa almofada é a aula de hoje. Ele apenas ensinou o fundo da almofada, que seria a base. E agora sim ele vai contar os detalhes de como é que ele brincou com as cores e formou a tal da catedral. Catedral. Então aí a gente coloca aqui os quadrados sobre a peça que a gente tinha acabado de fazer. Vou alfinetar aqui só pra poder segurar o quadrado. Tá? E aqui na lateral eu vou fazer uma pequena... Uma pequena dobra aqui, ó. Tá? E aí eu coloco o alfinete pra poder ajudar a fixar. A mesma coisa aqui nos quatro lados do quadrado. e aqui também só tem que tomar cuidado para poder esconder o tecido ele dobra aqui e aí ele fica aparente então eu vou trazendo ele com o dedo eu posso usar uma cola bastão escolar para poder ajudar a fixar ela sai com água e aí depois eu costuro aqui toda a volta aí ó, vou mostrar todos os detalhes do Roberto para vocês aí ó abaixo a agulha da máquina viro e volto a escolar aqui ó naquela ajeitadinha no tecido se ele quiser ficar saindo né ó aí tudo isso ele ensina no curso completo hein é o DVD a postila e todos os materiais aí para você poder pronto preparar a peça então eu vou repetir esse mesmo essa mesma etapa em todos os quadrados e aqui nas diagonais nas laterais eu vou adicionar triângulos ó é o mesmo quadrado de sete e meio que eu vou cortar o meio é cortar aqui ó de uma ponta a outra e aí eu vou ter triângulos como esse aqui ó e aí eu só vou costurar as duas partes aqui ó vir aqui e repito o mesmo processo que eu fiz no quadrado só que aqui no triângulo com duas laterais e feito isso eu vou ter o topo da peça pronta e aí eu vou adicionar a parte de trás que é a parte do encaixe da almofada aí para isso eu vou precisar de dois tecidos ó da largura da almofada e que seja até aqui ó esse tamanho aqui ele tem que ocupar dois quadrados né então cada quadrado vai ter 11 centímetros o tecido vai ter por volta de 22 aí considerando a margem aqui uns 24 centímetros tá eu vou colocar ele aqui ó a parte do topo eu vou colocar voltado para fora colocar essa parte aqui ó e sobrepor essa parte de tecido aqui ó e o alfineto só para poder segurar o tecido as quatro pontas do quadrado e também uso alfinete aqui ó nessa parte onde os tecidos sobrepostos e aí faço uma costura em toda em todo o redor aqui dessa peça enquanto isso está aparecendo no Instagram também aí Roberto Lopes você podendo conhecer um pouco mais desse trabalho aí enquanto ele está costurando a volta toda vamos mostrar as outras peças que ele ensinou no DVD né foi almofada né isso Roberto a frasqueira né a frasqueira a necessaire são duas mantas de sofá tem um conjunto de de cama que é o porta travesseiro e a mochilinha aqui né a mochila infantil né isso isso a mochila infantil também e uma sacola aí eu costuro toda a volta da almofada depois de feito isso aqui eu vou ter ele costurado para o lado direito né vai parecer que está errado mas aí não é isso aí eu viro a almofada abro ela né vou abrir a almofada aqui ó e aí eu vou fazer uma costura do lado do avesso aí eu faço uma costura aqui também toda a lateral só que do lado do avesso que é onde vai fazer o acabamento do tecido que vai esconder aquela costura anterior olha aí o Roberto mostrando todos os detalhes dessa linda almofada aí ó aula legal para você fazer para decorar sua casa uma peça diferente para vender também para dar de presente e aí quando eu for desvirar ela do avesso para o lado direito eu tenho aqui ó ela já com acabamento e na parte de dentro eu também já vou ter ela com acabamento aqui ó aí não vou precisar utilizar o viés eu tenho uma outra peça eu tenho uma outra peça aqui já pronta a gente pode ver ó aqui ela está com acabamento né em toda a volta e aí por dentro ó deixa eu desvirar por dentro tem ela também acabada aqui ó e aí eu posso fazer duas peças né a parte da frente e a parte de trás eu posso colocar tecidos aqui ó deixa eu pegar aqui aqui ó e colocar o tecido aqui dentro só que do tamanho de 11 centímetros que é o tamanho do quadrado aí ela vai ficar assim ó desse mesmo formato olha aí a peça do professor Roberto Lopes aí vamos colocar também os contatos dele quero todo mundo visitando conhecendo um pouco mais do trabalho dele a almofada aqui ó aqui a sugestão dessa almofada que ele trouxe aqui o passo a passo bem colorida bem alegre e é isso que vocês vão poder aproveitar e aprender nesse kit pela vitrine né primeiro vamos falar do livro né onde ele traz o passo a passo e todas as explicações detalhadas o legal é que muita gente quer aprender a fazer tapete ouro que às vezes não sabe por onde começar e tal e a vitrine pensando nisso criou esse kit junto com o Roberto que o material já vem junto para você fazer a almofada essa que ele ensinou e a manta que é essa que está no sofá que está linda então vem 7 cortes de tecido nas cores e quantidade para você fazer as duas peças então vem amarelo, areia, rosa, bilás verde, branco e laranja vem um corte de manta R1 250 gramas de enchimento acrílico duas linhas de costura e ainda o curso completo para você aprender patchwork em casa é lançamento exclusivo pela vitrine do artesanato no 0800-267-67 vou perguntar para o Roberto como é que ele caiu nesse mundo do patchwork hein Roberto o pessoal está curioso aí como é que você acabou entrando nesse mundo fascinante da costura o patchwork entrou na minha vida através do uso do cálculo da geometria sou professor de matemática professor de matemática olha aí e aí eu fui pesquisar alguns conceitos de cálculo sobre imagem sobre parte geométrica e aí acabei vendo a parte de costura do patchwork e acabei pegando o gosto pelo negócio o negócio do bichinho do tecidinho picou ele também esse negócio de tecidinho é uma loucura 0800-267-67 bem bacana a história do Roberto professor de matemática e agora de patchwork também você já baixou o aplicativo do Ateliê na TV no seu celular não paga nada para baixar o aplicativo não tem mensalidade não tem taxa nenhuma não tem anuidade não tem curso custo nenhum por nenhuma aula por nada você tanto para baixar o aplicativo ele é gratuito como também todas as aulas que você receber no seu celular ou no seu tablet se você baixar no tablet não vai pagar nada por isso e todos os dias temos aulas inéditas sendo aí recebidas no seu aplicativo muito legal muita gente baixando o aplicativo no Brasil e no mundo inteiro se você já baixou o aplicativo eu queria que você conversasse e mostrasse o aplicativo para suas amigas para todo mundo poder ter o aplicativo do Ateliê na TV e junto com ele ter conteúdo inédito tanto do nosso programa como também do Ateliê na TV Play são aulas de 20, 30 até 40 minutos sem propaganda sem o doutor do lado para ficar perguntando então é muito legal porque você aprende bastante e não paga nada por isso baixe agora o nosso aplicativo aí no seu celular queria agradecer demais aqui ao Roberto a você pelo carinho pela audiência beijos e até o próximo programa tchau segunda caravana na Atesanal Recife de 2 a 5 de abril e o legal dessa caravana é que ficaremos hospedados em Porto de Galinhas num resort espetacular de frente para o mar ou seja vamos curtir muito a natureza e o resort e tudo o que Recife Pernambuco e Porto de Galinhas nos esperam sétimo festival de linhas de 8 a 11 de abril todo o material sempre incluso em todos os nossos festivais sem contar que nesse festival tem desfiles em todas as novidades do mundo das linhas sempre em parceria com a Círculo primeira viagem para Argentina e Uruguai de 12 a 18 de abril nessa viagem ficaremos 4 noites em Buenos Aires olá nos hermanos nos esperam em Buenos Aires além de visitarmos as feiras e os pontos turísticos depois disso iremos para um belíssimo show de tango para bailar tango vamos comer um alfajor uma bela carne enfim além disso iremos também para o Uruguai visitando Montevidéu e Punta de Leste vamos vamos chicas e chicos vamos Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL